Eu me chamo Edna, tenho 65 anos, estou muito feliz com Oral Sim, porque há muito tempo eu tinha um sonho, e esse sonho era fazer um tratamento implante. Tinha dentes horríveis que eu passava com muita vergonha, não tinha vontade de sorrir, não tinha vontade de fazer uma festa ou ir numa festa e sempre dando desculpa. Mas conheci a Oral Sim e isso foi uma maravilha na minha vida, e através da minha filha que está aqui, ela que me ajudou bastante e me trouxe até aqui. Cheguei aqui e conheci essa equipe maravilhosa, todos aqui, senti muito bem, agradeço muito a eles, principalmente ao doutor Lucas, o Antônio, a Vanessa, que me deram muita força, a doutora Giovana também, e hoje em dia estou realizada, estou muito feliz, e olha, o resultado foi melhor do que eu imaginava. Minha família toda adorou, já indiquei também, o pessoal da minha família já começou o tratamento também, e é isso daí, eu só tenho a agradecer a Oral Sim a todos aqui, e venham, se alguém tiver medo, que venha e faça que nem eu, perde o medo, porque aqui eles tiram até o medo da gente. O dia que eu cheguei aqui, eu queria ter a anestesia geral, não precisou nada disso, o problema é que eu já tinha feito a cirurgia já, foi muito rápido. E é isso aí, pessoal, então, venham, venham fazer parte dessa família aqui, que olha, eu estou sentindo realizada, e eu garanto para vocês que vocês também vão sentir essa alegria que eu estou tendo hoje em dia, que eu posso comer de tudo, para acabar até outra vida, tá bom? Venham!